Esse vídeo é um oferecimento do RedeTV Plus. Assine agora mesmo para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. www.redetvplus.com.br Boa noite. A pandemia do coronavírus no Brasil fez com que boa parte dos comércios fechassem as suas portas, inclusive bares e restaurantes. Nesse flagrante que foi gravado antes da flexibilização da quarentena em São Paulo, o dono de um bar resolveu atender seus clientes de portas fechadas. O operação de risco está no ar. É hora de ação. Algumas denúncias de locais que estão funcionando, estão promovendo festas e eventos ilegais na nossa área. Nós, junto com a equipe da prefeitura e da guarda municipal, estamos no apoio para essa fiscalização. Esse endereço será checado. Do lado de fora do estabelecimento, já é possível ouvir o som alto. E aí? Algumas pessoas são flagradas na festinha irregular. Fica um do lado do outro ali, ó. Facilitar a minha vida para devolver o documento de vocês. Vai lá, filho. As moças também aí, ó. Fica do lado, tá? É, um do lado do outro aí, ó. As mulheres para cá, os homens para lá. As mulheres para lá, para o canto lá. Uma do lado da outra, lá. Quem dos senhores aí já foi preso? Tira o boné. Já foi preso? Descruza os braços aí. Descruza os braços. Já foi preso? Foi preso no quê? Foi preso? Não? Foi preso no quê? 81. 81? Quanto tempo você ficou preso? Não, fiquei só uma semana. Uma semana só? E você, bacana? Nunca foi para a delegacia, não? Você foi para a delegacia já? Falei para você que o senhor ia chegar? Dá o documento aí. Conversa com o rapaz ali, ó. Da prefeitura ali, que ele vai te orientar. O proprietário do local é notificado. O senhor vê todas as casas, elas estão fazendo live. Então, eu acho que antes do senhor me interitar, acho que era bom a gente ver direito isso aí. Porque não tem aglomeração, o espaço é bem grande, entendeu? Não tem. Então, a questão é o horário. Então, mas o horário da live, entendeu? Só essa não tem se... Pode ser um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, mas... É uma coisa que é permitido. Todas as casas estão fazendo isso aí desde o começo do... Elas estão irregulares. Na pandemia. É o que eu falei para o senhor, o horário até o limite é às 22 horas dentro do choque. Fora do choque até às 17. Qual o valor total da multa? É 9.231,65 centavos. E a multa é por estar aberto fora do horário permitido para esse tipo de comércio? Isso. Então, vamos identificar isso aí. Não estava aberto nada. Não tinha nada aberto aí. Você viu alguma coisa aberta? A justificativa do senhor é que era uma live. Então, era uma live. Live é permitida, entendeu? Já tinha acabado, o pessoal estava de boa. Não tinha nada aberto. Não tinha nem uma porta aberta. Ele estava colocando palavras que não é verdadeira, entendeu? O senhor estava comercializando bebidas? Porque a live é a apresentação artística transmitida pela internet, certo? Exato. A gente filmou ali. O senhor passou a maquininha. Eu moro aqui, entendeu? Minha família mora aqui. Mas por que o senhor estava com a maquininha ali? Você viu alguma relação? Aqui está falando justamente a questão do horário, que está fora do horário. Mas o senhor, o senhor, o nome do senhor? Todo mundo aí, olha, vai sair pelaquela porta ali e vai pegar o documento na saída. O senhor, qual o procedimento agora? Agora nós vamos liberar o local e a subprefeitura vai fazer a lacração aí. Vamos devolver os documentos. Todo mundo foi averiguado, consultado e nada de lícito foi encontrado. Vamos acompanhar a retirada do pessoal aí para a subprefeitura fazer o término do serviço. Legenda por Sônia Ruberti